A reunião foi realizada na paróquia Nossa Senhora Medianeira e Santa Luzia. Uma das principais discussões da reunião foi sobre o estudo 104 da CNBB, que propõe a renovação das paróquias através da Bíblia, da teologia e dos desafios e propostas pastorais. É um estudo da Conferência Episcopal do Brasil, da CNBB, que tem como principal objetivo tratar da questão da identidade das paróquias, no seu desafio de se renovarem. Os desafios pastorais da atualidade foram temas de destaque da Assembleia da Região Episcopal Nossa Senhora da Piedade. A vida de comunidade é um desafio. A evangelização da juventude, a situação daqueles que estão sob a dependência química, que palavra a nossa igreja tem para esses, o desafio de uma formação eficaz para os nossos leigos, de uma catequese também bem sólida. No encontro foram indicados nomes para a escolha do novo vigário episcopal, que será anunciado no final deste ano pelo arcebispo metropolitano.